Onde vocês estão? Você trabalha agora de limpar quintal? Então, tem muita coisa pra ser feita. Eu tô quase desmaiando aqui sem carregar nada. A gente agora tem uma casa pra chamar de nossa. Oi, família! Onde vocês estão? Me conte. Um novo jardim. Conte pro pessoal onde a Olivia tá. Limpando um quintal? Você trabalha agora de limpar quintal? Novo caixa, gente. Olha o tamanho desse quintal que a gente tem que limpar. Mas nosso primeiro dia na nossa casa nova. Papai tá vendo aqui o que tem que ser feito no quintal? Olha isso. O tanto que é grande. Olha o tamanho. Olha a cobra, mamãe. Olha a cobra. Minhoca? Não, olha a cobra. Hoje tá frio, chuvoso. E hoje, dia 9 de novembro, nós pegamos a chave da nossa nova casa. Tem muita coisa pra ser feita, mas é legal filmar assim, antes da reforma, tudo, né? E aí, vamos começar pelo quintal, né? Não sei. Aqui tem uma dispensa, que é uma casinha bem legal pra guardar bicicletas, bagunças, que toda casa junta, né? Mas, então, a gente tá assimilando tudo ainda sobre essa nova casa. Porque tudo é muito novo, aconteceu muito rápido. Eu tô aqui de 34 semanas. Olá. Quem vai morar nessa casa? A gente, porque a gente tem uma casa que tem duas casas. Aham. E quarto pra Olivia, não é mesmo? Ah, eu tenho um quarto assim, perto do meu quarto. Sim, pro neném. Então, aconteceu tudo muito rápido. Eu tô aqui, gravidíssima, de 34 semanas. A gente nem imaginava que a gente ia mudar. A gente ainda não sabe quando a gente vai mudar, porque a gente precisa renovar essa casa. A empresa que alugou pra gente não finalizou a reforma. Então, tem muita coisa pra ser feita. Eu tô, assim, hiperventilando, porque eu fico, meu Deus, será que a gente vai conseguir? É uma casa pequena, mas é uma casa que tem quartos. E a gente precisa de quartos, né? Agora a família crescendo. Inclusive, essa é uma questão que foi muito falada, né? Assim, as pessoas me enviavam o tempo inteiro no Instagram, no YouTube. Ah, vocês vão mudar ou não? Porque a casa é pequena. Mas eu confesso pra vocês que é difícil sair de onde a gente mora. Nosso apartamento, ele é novo. Enfim, é a nossa cara, sabe? E aqui, a gente vai ter que fazer a nossa cara aqui, né? Vamos ver o que tem que ser feito. Olha isso, a escada. Agora a gente tem duas escadas nessa casa. Olá! Ei, Olivia, como? Cadê a Olivia? Cadê você? Uou! Cuidado! Agora a Olivia vai morar numa casa que tem escadas. Aí aqui, a entradinha, um pequeno corredor. Isso aqui são os aquecedores da casa. Tem todos os cômodos. Aqui é o toilet, é um vaso e a pia, que aqui na Holanda é separado do banheiro. Bem pequenininho, ó. Na entrada da casa. Isso aqui é novo, eles colocaram. Mas, ó, a escada, a gente tem que colocar piso. Aqui a entrada. A nossa nova rua. Deixa eu mostrar só aqui rapidinho. Aqui será a sala, né? Aqui é a sala. Mas a mesa de jantar também fica aqui. E a gente ainda tem que ver, porque aqui não tem máquina de lavar louça. E a nossa geladeira, ela cabe certinho aqui nessa parede. Mas não tem espaço, porque aqui a gente tem que colocar fogão. E a gente não sabe ainda o que vai fazer. Eu não fico sem minha geladeira. Aqui, ó, tem um espaço bom pro sofá. Aqui a escada, que ainda tem que ser feita. Eu sou a pior pessoa pra ver coisas inacabadas, porque eu não consigo imaginar. Eu gosto de pegar a coisa pronta, gente. Eu fico nervosa, ainda mais agora grávida. Mas, a gente agora tem uma casa pra chamar de nossa. Aqui tem um quarto pequeno, que será do bebê. Ó, e tem aqui um closet. Dá pra reformar e ficar bem bonitinho pra guardar as coisas do bebê, brinquedos. Aqui é a vista. Olha o nosso quintal, o tamanho. E olha o quintal da vizinha, que eu já tô olhando, que eu amei. A gente tem que trabalhar muito ali ainda, pra ficar bem bonitinho o quintal. Mas, olha, não tem piso, nada, né, gente? Aqui é o quarto maior da casa. Aqui será o quarto da Olivia, será? Esse aqui, possivelmente, será o quarto da Olivia, porque ele é menor do que o outro. E a nossa cama é bem grande, então acho que esse será o nosso. Aqui dá pra ver a rua. Tanto de lixo que eles tiraram daqui dessa casa. Que legal morar numa ruazinha assim, ó. Super holandesa. Aqui tem mais um andar. Oi, princesa. Vem cá ajudar a mamãe a mostrar os cômodos. Aqui é o quê, filha? Esse é um banheiro. O banheiro é bem pequeno, né? É, não cabe banheiro, é muito grande. Não cabe banheiro. Aqui é o último andar da casa. Aqui tem que pintar, ó, tá vendo? Da escada. Mas eu acredito... Tá bom. Que se fizer um trabalho bem feito, por mais que seja pequena, fica bem bonitinha, olha. Muito espaço o quarto. Vamos subir. E esse quarto é o quarto de visitas? Tem até quarto de visitas? O que a gente vai dormir aqui? Aqui vai subir a cama. Olha só. O que a gente vai ficar com o da Luísa vai ficar aqui? Aham. Esse é o último quarto, então no total temos quatro quartos na casa. Esse aqui será o quartinho de visita, quarto de tudo. A vista aqui do último andar. Bem grande esse quarto. Só que as paredes são baixas. Outra coisa legal que tem aqui é essa área pra colocar máquina de lavar roupa, secadora. E olha, tem até um canto aqui que eu posso colocar varal, porque eu não seco tudo em máquina, né? Em secadora. Então eu adorei esse espaço. Vamos descer, vamos ver o que o Mix tá fazendo. O Mix já tá trabalhando no quintal. Temos esse quintalzão pra fazer churrasco, pra curtir o verão, que é só ano que vem, mas até lá tá pronto. O Mix tá tirando essa bagunça pra gente ter uma vista, assim, uma visão do que pode ser feito aqui. Aqui já tem essas pedras, que é legal. Então a gente pode lavar, eu acho que vai ficar ótimo. E plantar gramas no quintal todo. Gente, só uma coisa. Aqui na Holanda é muito difícil encontrar uma casa com um quintal desse tamanho. Porque aqui é tudo tão pequeno. Começando o nosso diário de reforma. Oi, vida. Oi. Oi, Xenchi. Excited? Aham. Estamos aqui empolgados, mas um pouco perdidos. Em relação à nossa cozinha. Nós estamos aqui na Ikea pra olhar fogão. Que lindo. Vou mostrar pra vocês os preços. R$299, tem de vários preços. A gente vai olhar tudo direitinho. Olha só. R$199, aqui são todos fornos. Tem alguns que são micro-ondas. Tem alguns que são a combinação, né? Dois em um. Tem de todos os preços, modelos e cores. E é bem complicado de escolher. Música Música Nós já temos o micro-ondas, que é novinho, né amor? Isso. Então a gente não precisa comprar, igual aqui tem, os dois em um. A gente só precisa de um forno, porque eu quero manter o micro-ondas que a gente tem. Olha só. Esse aqui eu gostei. Aqui são dos mais baratos pros mais caros, né? E esse aqui é um preço acessível. Olha só. R$249, por esse forno, que combina com a nossa geladeira, nosso micro-ondas. Já é tudo dessa cor, preto e prata, né? E eu acho que se a gente comprar muito barato, acaba que não cozinha direito as coisas. Eu não sei. Aqui o mais barato, R$149. E aí vem subindo. Eu acho, a gente já decidiu. Esse daqui mesmo. Aqui nós estamos olhando. É... Máquina de lavar louça. A gente tem, mas como a gente quer que fique embutido nos armários, então a gente precisa comprar tudo novo pra caber, né, gente, nos armários da Ikea. Então, olha só. Essa aqui. Essa é muito barata. Essa é muito barata. R$259. Aqui muito cara. R$700. Pequena demais. E cara. Deixa eu mostrar pra vocês como são as máquinas de lavar louça aqui. Essa aqui tá R$349. Olha só, gente. Cabe tanta coisa. Isso facilita a nossa vida. Aqui fica a seção de sugar. E aí, aqui tem uma diferença. Tem alguns que é de filtro e tem alguns que é de motor. Eu não entendo muito bem. O Micos que sabe. E aí, ele tá olhando. Olha só. Aqui tem os armários que ficam embutidos. O sugar. Vou abaixar minha máscara pra falar com vocês. Porque parece que vocês não estão me escutando, gente. Eu grávida com essa máscara é tão difícil. Porque me sufoca. Eu tenho muita falta de ar. Mas aqui na Holanda, essa semana, voltamos com o uso obrigatório de máscara. Muitos de vocês perguntavam. Mas aí não usa, gente. O país não tava usando máscara. Usou, né, no início da pandemia. Depois eles tiraram a obrigatoriedade. E agora voltou novamente. Gente, mas voltando pro nosso diário de reforma. Tô muito empolgada pra vocês acompanharem tudo isso. A nossa cozinha, ela, a gente alugou a casa. Mas a cozinha não tá finalizada. E a gente tá com um sério problema. Porque a empresa que vendeu a cozinha pra nossa casa, ela não faz entrega por agora. Ela só faz entrega a partir do ano que vem lá pra fevereiro, março. E a gente já quer mudar com a cozinha arrumadinha. Então a gente tá olhando as possibilidades de encontrar armários que combine com a cozinha que já tá lá. Enfim, muita coisa vem por aí. Antes desse bebê nascer, a gente quer que o bebê já nasça lá na casa, que tá tudo pronto. Então a gente tem duas, três semanas pra pintar. Já tem pintores na casa. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo. Colocar piso. Hoje viemos comprar o piso também. Montar a cozinha. E assim, vamos pelo básico e essencial pra gente mudar o mais rápido possível, né? Eu tô super ansiosa pra que vocês saibam dessa notícia. Porque muita gente torcia pela gente, né? Pra gente ter uma casa maior, hein? Então vamos lá. Porque já são três da tarde. A Olivia hoje ficou com a avó pra gente resolver tudo isso. E a gravidíssima aqui tá de 35 semanas. Não consegue ficar muito em pé. Fico bem cansada. E aí a gente tem que resolver tudo aqui. Vocês vão acompanhando toda essa reforma com a gente. Essa pedra é bem parecida com a que a gente tem na cozinha. Perfect. Porque a gente vai precisar comprar o restante que falta, né? Mais uma atualização, só que sem sucesso, gente. Tem o pessoal aqui da IKEA que trabalha aqui, né? Que eles ajudam você. Então a gente foi lá, conversou com eles, entregou as medidas. E não há possibilidade da gente comprar os armários. Porque não vai ficar igual, não vai ficar legal, vai ficar faltando centímetros. Então assim, a gente precisa esperar pra montar a cozinha com a empresa que já colocou a cozinha lá no lugar. Não é fácil, gente. Isso dá uma ansiedade. Porque a gente já queria mudar com a cozinha pronta. E aqui na Holanda isso é uma coisa tão assim sem graça que não faz nenhum sentido. Por exemplo, onde a gente mora, a gente mudou, não tinha piso, não tinha ducha, não tem o restante da cozinha. A empresa, eles dão uma geral na casa e colocam a metade da cozinha e você se vira com o resto. Então assim, é super complicado. E muito caro, né? Também, porque assim, tudo é muito caro. De construção, de reforma aqui na Holanda. E enfim, nós aceitamos, né? A gente precisava de uma casa. Nós estamos muito felizes. Então o que eu falei pro Mix agora? Eu não quero estresse, não quero ansiedade. Vamos pegar o nosso fogão. Põe lá do jeito que tá. E a gente vai encomendar a cozinha com a empresa que já colocou a cozinha na nossa casa. Pra mais pra frente, eles fazerem a entrega e a gente montar essa cozinha. Só uma atualizaçãozinha pra vocês. Porque reforma, meu Deus. Eu nunca imaginei passar por isso porque eu sou péssima. Eu não tenho muita paciência. Eu quero já alguém que faça tudo lá e pronto, sabe? Estamos na sessão de pisos. E nós já escolhemos o nosso piso. Qual é o nosso piso, amor? Esse é Tundra. Tundra da Ikea. Olha só, gente. É um laminado. Olha que linda a cor. E ele custa R$5,99 por metro quadrado. Ou seja, a gente precisa pra casa toda. Mas é esse aqui. Vamos pegar agora. Ai, Jesus. Nós estamos aqui pra pegar o piso. E o Mix, tadinho. O Mix e o Fernando, meu irmão. Eles têm que carregar 40 caixas de piso. Começando. Um. Vamos, força. Dois. Eu tô quase desmaiando aqui sem carregar nada. Pronto. O Micos e o Fernando pegaram 40 pacotes de piso E aqui eles pegaram isso aqui, gente Que eu não sei nome, né? De nada de reforma Só vou mostrando mesmo Isso aqui coloca... Antes de colocar o piso Mesmo primeiro Aham Esse e o piso Aham Cinco e meia da tarde Aqui na Holanda já tá tudo escuro E o Micos e o Fernando tá trazendo os pisos pra cá Vamos deixar aqui na casa A casa já tá sendo pintada, gente A diferença é gritante já, assim, né? Do dia que a gente veio Sem estar pintadinha Falta ainda finalizar a pintura E depois o Micos vai começar a colocar o piso Então tá incrível, assim Vendo tudo se concretizando Mas muito trabalho ainda que falta Nosso bebê precisa esperar Umas duas, três semanas ainda Tá tudo escuro aqui A gente tá usando luz do telefone Porque não tem as lâmpadas ainda, é?